Olá, tudo bom? Hoje dia 5 de agosto, sim, hoje é dia 5, deixa eu ver aqui, é dia 5 de agosto. Coisa muito boa acontecendo, porque hoje é a intro da primeira tendência, sim, hoje é a intro da primeira tendência do Special Trends, primavera, verão, 2012, 2013. E a tendência hoje que a gente vai falar é a Athlete, bem legal. A Athlete, como vocês podem ver aqui no nome, é uma mistura, é um jogo de palavras entre atleta, atletas e elite. Mas o que quer dizer isso? Na verdade, essa maquiagem é uma maquiagem mais voltada para o aerodinâmico, para o gráfico, mas muito natural. É como se uma socialite esportiva, muito ligada com os esportes, fosse a academia e de lá ela saísse maquiada direto para alguma festa, para algum evento. Então é mais ou menos esse o conceito. Então a pele é muito umedecida, muito suave, bem bonita, bem tranquila, sem muito desenho, sem muita escultura. É basicamente uma pele muito bonita, bem umedecida, bem viçosa, com luz, um contorno muito leve. Aí entra o toque do aerodinâmico. São focos nas sobrancelhas, ou são delineadores muito gráficos, ou são cut crease, ou são côncavos bem desenhados. Não tem boca, o foco dessa maquiagem é basicamente sobrancelhas e olhos. Mas tudo bem aerodinâmico, bem gráfico, é bem legal, é bem bonito. É para quem gosta de uma maquiagem de pele bem leve e focos específicos na área dos olhos, mas bem gráfico, bem moderno. Tem o que de andrógeno, mas não chega a ser andrógeno como no outono e inverno, que tinha o Tuff Love. Hoje, essa tendência, a athlete, ela é mais voltada para uma pele bonita e focozinho nos olhos com desenhos aerodinâmicos. É bem bonito, é bem legal, vamos ter duas maquiagens a respeito dessa, com esse conceito de athlete. Vocês vão adorar, vai ser muito bom, tá bom, pessoal? Hoje é dia 5, dia 7 sai o primeiro tutorial e dia 9 sai o segundo tutorial de athlete, ok? Beijo, pessoal. Tchau. Tchau.